No início 3, Universidade Federal de Uberlândia, o menino e seu skate, considerados como uma única partícula, deslizam uma rampa construída para este esporte. Como representado na figura abaixo, a parte plana da rampa mede 2 metros e ele parte do repouso do ponto A, cuja altura em relação à base é de 1 metro. Considerando-se que há atrito somente na parte plana da rampa e que o coeficiente de atrito é 0,2, eu falo que é atrito cinético, já que quer dizer que o menino já está em movimento, a sinal é a alternativa correta. O menino irá parar, durante a primeira descida do menino ele atinge o ponto B, o menino irá parar no ponto C, vamos ver. Bom, tem alternativas aqui que a gente já pode eliminar, gente. É? É, professor? Será? Sim. Quer ver? Primeira coisa, a gente está tendo perda de energia, não é? Então, o problema aqui dissipa energia. Por quê? Porque tem atrito. Então, já vou colocar aqui, ó, dissipa energia. Cara, se dissipa energia, eu vou ser aluno do colégio Embraer, já deveria e já deve saber que se eu parto de uma altura e vou perder energia, eu nunca vou atingir a mesma altura, certo? Perdi energia, eu chego mais baixo, chego mais baixo, chego mais baixo até parar. Então, ó, eu já posso eliminar, por exemplo, a letra D, durante a primeira descida do menino ele atinge o ponto B, ele não vai atingir, ele já perdeu a energia na hora que passou pela parte plana, certo? Ok? Agora, as demais não, né? O menino irá parar no centro da parte plana, a gente vai ter que calcular. O menino irá parar no ponto C, no final da rampa, tem que calcular. A energia dissipada até que ele pare é superior à energia potencial que o conjunto possui, no ponto de partida. Essa é a outra que a gente pode eliminar. Por quê? A energia se conserva, eu não posso perder mais energia do que eu tenho. Então, a energia dissipada até que ele pare, deveria ser igual à energia potencial que ele tem no início, e não superior, nunca superior, certo? Eu só perco a energia que eu já tenho. Na verdade, nem perde, né? Dissipa, transforma em outra forma de energia. Beleza? A letra E não apareceu aqui, né? Tivemos um problema aqui com a letra E, mas a gente tem a letra A e B. Vamos tentar resolver, então. Olha só que legal, eu já parto para o exercício, eliminando duas alternativas. Então, se a gente conhecer bem o conceito do que a gente está trabalhando, fica tranquilo, né? Bom, inicialmente o menino tem energia potencial gravitacional no ponto A, não é isso? Vamos ver qual é essa energia. Energia potencial gravitacional é N vezes G vezes H. A energia potencial gravitacional desse menino é... Qual que é a massa dele mesmo? Massa do menino, ele me deu a massa... Professor, ele não me deu a massa do menino, tá bom? Beleza? Bota aí, massa do menino. Massa. É igual. Gravidade. Ele deu a gravidade? Blá, blá, blá. Não, professor, ele não me deu a gravidade. Eita. O cara está cruel aqui, não deu nada. Ele me deu a... A altura deu. Ufa. Né? Ele me deu uma altura que equivale a 1 metro. Então, o menino tem uma energia potencial gravitacional... Igual a M e G. Bom, beleza. Está aqui. É a informação que eu consegui. Né? Se você considerar a gravidade igual a 10, você pode até colocar 10M. Beleza? Não tem problema. Tá? Bom. Qual que é a força de atrito na parte plana? Na verdade, o que eu preciso calcular é a força de atrito... E depois, o trabalho da força de atrito. Para ver quanto de energia essa força de atrito leva embora. Para calcular a força de atrito, eu faço... Mi vezes M vezes G. Mi é 0,2. M eu não tenho. G eu também não tenho. Eita. Bom. O trabalho da força de atrito... Então, vai ficar... 0,2MG, que é a força. Vezes o deslocamento. Que nesse caso eu tenho. São 2 metros. Então, ele perde ali para mim... Quanto? 0,2 vezes 2, ele perde 0,4MG. Então, ele tinha aqui, ó... Ele tinha 1MG lá em cima. Quando passou por ali, ele perdeu 0,4. Então, eu posso falar que a energia final na primeira passagem é 1MG menos 0,4MG. Sobrou para ele 0,6MG. Certo? Se sobrou 0,6MG, vou ver que é a altura nova que ele chega. Energia potencial gravitacional é igual a M vezes G vezes H. Quanto que sobrou de energia? 0,6MG igual a MGH. Corta MG, mas já tem a altura. Olha ali. A altura... 0,6M. 60cm ele chegou de altura. Parou? Não, não parou, né? Ele volta. Quando ele volta, ele passa por ali de novo. Cada vez que ele passar por ali, ele vai perder quanto de energia? 0,4MG. Já passou pela rampa, ele não precisa passar uma vez só. Ele vai passando até perder a energia total, né? E ali, quanto que ele vai perder? Bom, ele tinha 0,6. Energia final. Segunda passagem. Ele tem 0,6MG. Ele perde de novo 0,4MG. Certo? Energia final da segunda passagem dá 0,2MG. Bom, ele vai subir 20cm, né? Se a gente fizer energia potência gravitacional igual a alto. A gente vai ter uma altura de 0,2M. Aí ele vai passar de novo. Só que agora ele não consegue passar tudo. Por quê? Para ele atravessar os 2M, ele precisa de 0,4MG. Ele só tem 0,2. Aonde que ele para? Bom, 0,4 vai passar tudo. 0,2, ele para na metade. A metade é 1 metro. Certo? Então, eu posso afirmar neste exercício que ele para no meio da rampa. Certo? Na nossa prova teve um exercício parecido, né? O que a gente tem que pensar é que nesses tipos de exercícios com rampa ele não precisa passar uma única vez. Quem já andou de skate sabe. Desceu a rampa. Você não vai passar só uma vez pelo centro. Você vai passar várias vezes até conseguir parar, né? Para no meio da rampa. Na parte plana aqui, ó. Aqui está o menino a hora que ele parou. o menino irá parar no centro da parte plana da rampa. Alternativa correta. Letra A. Um exercício um pouco mais trabalhoso. Mas está aí resolvido, gente. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.